Vamos falar de rodeio, porque os praianos estão que estão, né? Em São José, uma festa linda. Hoje, véspera de feriado, oportunidade ímpar, tem show nacional da dupla sertaneja Israel e Rodolfo. A Dani Secon vai trazer mais detalhes pra gente. Fala, Dani! Pois é, você aí de casa já separou a bota, o chapéu, pra curtir o show de hoje. Tem show nacional no rodeio do CTG Os Praianos. É uma das atrações mais aguardadas durante essa 51ª edição lá em São José. E com certeza tem muita gente aguardando bastante por esse show. Começa a partir das 11h30 da noite no espaço Arena Cultural. A dupla Israel e Rodolfo vai estar agitando a multidão que vai estar por lá curtindo e trazendo o melhor do sertanejo brasileiro. O pessoal que gosta do rodeio geralmente gosta muito de sertanejo, então vai poder aproveitar essa atração nacional hoje no CTG Os Praianos. A gente inclusive tem um convite especial direto da dupla que fez esse convite pra quem tá em casa assistindo. Ainda dá tempo de garantir o ingresso e assistir e acompanhar esse showzaço hoje à noite. Olha só. Alô, meu povo de São José, Santa Catarina! E hoje à noite, terça-feira, nós estaremos aí no 51º Rodeio Nacional dos Praianos, hein? A gente conta com todo mundo! E pra quem não puder ir hoje, ainda tá na vibe de trabalhar um pouquinho, mas amanhã quer curtir o feriado do dia do trabalho, com muita cultura, muita tradição. Tem também muitas atrações por lá, inclusive pra criançada. Pensando, então, na família, né? Tem duas atrações voltadas ao público infantil. Pela manhã, o espetáculo Infanto Juvenil. Meus filmes preferidos. Vai estar reunindo personagens de Piratas do Caribe, Harry Potter, Chaplin, divertidamente. Enfim, vários desenhos, várias histórias que a criançada gosta bastante. E na tarde, então, o espetáculo Circus vai estar também agitando com muitas aventuras a galera que gosta do circo. À noite, então, a gente tem a Prata da Casa, né? O que é mais tradicional, da tradição gauchesca mesmo, que são as danças folclóricas com a invernada artística no CTG, os praianos. Tem muita coisa boa, tem opção pra toda a família até o dia 5 de maio. Tem muita coisa legal pra curtir no CTG, os praianos. E fica o convite pra você aproveitar. Eu volto ao estúdio. Valeu, Dani. Vai lá.